Mesmo que especialmente para o meu amigo Neto O soneto de quem me cantou Não conta a história que a serão amados Nas suas paredes tem furo legal Há revoluções que a história fala Se viu de trincheira, varanda e assal Pra seu construtor, meu amor afamado Mas é o querido da grande figueira Além do que moço, parceiro e paixão A minha mãe, sininho, notador No primeiro acorde deu uma viola Pois a minha morte levou o meu pai Sua irmã, minha fama rola Mas deu ficar velho, velho casal Volto pra curtir, eu tomo no chão A grande figueira que era o meu cachão E pra minha alma, você é a coisa mola A palestra é doido sobre outra relota A força chegaram e foi invadida Meu pai, minha mãe, abraçando os cozidos Peguei o casarão, outra vez resistindo No ar do meu berço, eu saí gatinhando Pra ver e ouvir a balança A força recuada, uma caboa de praça A figueira venda, abafou as fumaças No pai, meu irmão, tem ficado palaço Mas do meu pai, meu pai, da rua que brigava sorrindo O meu pai, meu pai, da rua que brigava sorrindo E o meu pai, meu pai, da rua que brigava sorrindo Com minha fama, quando eu ficar velho É meu casarão Volto pra curtir, eu tomo no chão A grande figueira que era o meu cachorro E pra minha alma, o céu foi o esmó A grande figueira A grande figueira Bye A grande figueira No, queıyla Bó va em A grande figueira A grande figueira Obrigado.